Vai implicar, você acha? Bom, tchau, 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 pessoal. Tchau, vô. O que é? Pode parar. Eu tô dando tchau pro senhor. Tchau. Não brinca comigo. Ô, vô. Eu tô te avisando você por bem seu. Por bem seu. Me dá um abraço. Muito bem. Me dá um abraço, então. Hoje você não me deu um abraço. Aí. Ai, meu Deus. Não acredito nisso. Eu te amo. Te amo. Te amo, pô. Me ama? Você quer me fazer de besta igual faz sua avó. Não, vô. Eu tô aqui pra cuidar de você. Eu tô aqui pra cuidar de você. Mas eu não quero. Pra quê? Eu não quero porque eu tenho força pra tudo. Mas eu vou te ajudar. Vocês veem, pessoal? O que que é mais fácil? Abandonar, né? Abandonar, né? Não é fácil? Abandona, né? Não é fácil. Vocês veem, então, assim. Os desafios são grandes. Até cuidar da amor é difícil. Mas... Acho que com um jeitinho a gente vai conseguindo, né? Cada vez mais. E as coisas vão se acertando, né? Que Deus nos abençoe sempre. Sempre, sempre, sempre. Saiu o pãozinho da avó daqui a pouco? Eu vou querer. Se sair o pãozinho da avó, eu vou querer, viu? Ah, acho que umas 5 e meia. O que que você tá fazendo? Ele jogou lá no quintal, vó. O que que você tá fazendo, meu? Você jogou lá no quintal? É lá, é lá. Lá no fundo do quintal. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ah, vô. O prazer é por lá. Por que você jogou a calça lá, meu? Ah. Ah, ó, vó. Hoje é um dia atípico. Fazia tempo que a gente não via o voanés desse jeito, né? Fava tudo bem, até a hora que você chegou. É mesmo? Rapaz, do céu. Pra soltar tudo. Não, eu não tava de perguntar pra você. É mesmo? É. Rapaz, do céu. Eita, não. Não, gente, sabe? O cuidar também é difícil. A gente sabe disso. Vai tomar banho que eu quero tomar também. Vai tomar banho, eu quero tomar também. Ah, tá. Oh, meu. Meu, 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 meu. Meu. O velho tá pra tomar virada. Ah, oi, meu. Tá, meu. Vai tomar banho, né? Se eu querer tomar, eu tenho que levar a cabeça. Ele já tirou a cabeça. Não, não. Vai tomar banho. Vai tomar banho. Você fica aí. Você fica aí. Você vai tomar banho. Ah, meu Deus do céu, galera. isso aí Gabriel ó vó dá um abraço nele cê é louco cê é louco ó a vó ela falou que você você é o amor dela acabou de falar eu vou ela falou ai meu Deus do céu ó saindo pãozinho aqui lá no canal Nath e a vovozinha a Elza vai tá receita inteira lá na você filmou a Nath já filmou a receitinha do pão da avó inteirinha no canal o Nath e a vovozinha a vovozinha Elza o xodó o xodó isso aqui é como é que fala é a é a negra que veio aqui do mundo só pra sofrer só pra sofrer ó vó ó vó perdoa limpa agora eu achei um moço bom que é limpinho é quieto é sabia que ele ia ir ficar mas como eu sabia sabe o que que ele é ele falou pra mim lá fora falou assim ó o serviço de casa eu mesmo faço eu lavo o passo o cozinho ó ele falou assim ó ele falou eu lavo o passo o cozinho ele falou assim ó da minha mulher cuido eu rapaz da minha mulher ó tá vindo a gente faz tudo ele tá com ciúmes vó você vai ter que aprender lidar com isso quem aprender é não não é assim ele te ama vó aí ele tem ciúmes do seu é os vídeos aqui eu mostrei tudo pro pessoal lá ele falando assim ó eu cuido da sua vó ela cuida ela é meu xodózinho cuida da boca pra fora da boca pra fora todo mundo cuida vó como cuida gente vocês viram mais um desafio quando eu pensava que tava tudo certo que o Marcelo tava engrenando né vó aí tem o lado do vô agora cara tá com ciúmes tá com ciúmes ai meu Deus ó já começou riscar a faca já ó olha quando você vai livrar de um você já começa a outro é uma coisa muito diferente do que a gente espera bom eu tô indo então tchau fica com Deus amém amém vó obrigado por tudo linda bom tá vou passar assim ó gente é o seguinte eu vou falar aqui do fundo do coração pra vocês desafiador exatamente desafiador o que Deus o que Deus faz na nossa vida não tem preço sabe a transformação que vem sendo feita na nossa vida não tem preço e tudo isso que a gente tá fazendo cara tudo isso que a gente tá servindo de exemplo pra outras pessoas pra outros lares sabe tudo isso que a gente tá fazendo está servindo pra muitas pessoas sabe pra muitos lares e a gente tá levando pra pras outras pessoas o que elas tem na casa delas também quantos que mandam mensagem falando pô eu tenho um vovozinho igualzinho seu cara bravo não sei o que tem sabe que toma uma sabe os desafios são muito grandes desafios são muito grandes e tudo isso a gente faz aqui de uma forma natural sabe como ser humano aprendendo também a lidar melhor com as situações a gente não é melhor que ninguém sabe a gente tá aqui pra aprender aprender com o nosso dia a dia com o nosso cotidiano com a nossa realidade a gente tá aqui pra aprender sabe e cada vez mais se tornar pessoas melhores um beijo no coração se você gostou desse vídeo se inscreva no canal venha fazer parte desse canal é um canal que mais cresce no Brasil e no mundo então se vocês gostaram venha fazer parte desse canal aí que tá sempre crescendo e sempre levando pras pessoas muitas mensagens positivas mensagens alegres mensagens que fazem diferença na vida de outras pessoas um beijo no coração de todos vocês viu pessoal obrigado a cada um que deixou seu comentário cada um que tá participando a gente fica muito feliz em ter vocês por aqui beijão viu sim sim Obrigado.